Ai, veja a chave da desgraça E a humildade é a chave do sucesso Então não desista Pedro Guedes Rebota na minha turista Luz para todos Calma os anis Resta Como é que eu fico até o DJ Negro chato Enquanto não bombavam Vocês sorriam de mim Me chamavam de Kunanga Mas eu tava nem aí Comecei a cantar Dizeram que não tão flor Os pedi pa' partilhar Vocês me gritaram bom Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Inviste um dia a te roubar Então por que Você pique a vida mal de soar Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Inviste um dia a te roubar Então por que Você pique a vida mal de soar A vossa olhada não me deu Porque nós trapanámos longe de dia Não ajuda Só querem criticar De mim Poças querem falar O que eu achava Que salveu a vida Nem que querem me reirar Medito em lado dos mundos De caminho Com quem me acreditou As barreiras no meu caminho São motivo de me dar um gol Inimigo a fazer de amigo Porque viram que a cena pegou Mas não convém não me fechar Porque não vemos da mesma barriga Determinação Foco feio É isso que o futuro obriga Por que que me chamas de engaba Se não sabe de onde eu vim Sabes quantas vezes já caí Se estaria no meu lugar Juro já não estarei mais aqui Se solução não sai já dele Então com sorte abrimos nossas portas Não movemos da nossa ponte Não dá pra que nem fecharam a porta A gente capica Eu devia Eu devia Eu devia Enquanto não bombafa Vocês sorriam de mim Me chamavam de Kunanga Mas eu tava nem aí Comecei a cantar Disseram que não tão flow Nos pedem pra partilhar Vocês lhe gritaram bom Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Invista um dia anti-roupa Então por que Você vive a vida mal de soa Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Invista um dia anti-roupa Então por que Você vive a vida mal de soa Jô Meu silêncio abre o olho Fica calmo no voz pegam o olho Você que tá da batalha Nunca desiste Basta ter fé Eles passam no que bada A noite comigo Eu vou tomar café Como dizia o velho ditado Um dia não é da dia Um dia chegarão seu dia Eles brilharam de medo E nós estamos Brilharão de dia O meu passado foi triste Eu cantava no espírito engraçado Isso a bunda Eu a tinha cansado Mas enterrei o passado Se sangue não for tinha sangue Vamos brilhar das meras de quê? Agora chegou no dia frém Vamos brilhar das meras de quê? E eles estão Cambunza ni Vamos até o pita até o DJ Estão de Dejô não tijô Eu adorei Eu adorei Luminos em mim Enquanto não pumbafavam Vocês somiam de mim Me chamavam de Kundanga Mas ota fã nem aí Comecei a cantar Disseram que não tão flow Me pedi pra partilhar Vocês me gritaram amor Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Invisto um dia anti-roupa Então por que Você viu a vida mal te soar? Até pareci Somos filhos da mesma mãe Pareci Namoramos a mesma mulher Até pareci Invisto um dia anti-roupa Então por que Você viu a vida mal te soar? Enquanto nós bombávamos Você estava a sorrir Batemos as portas Ninguém estava a nos abrir Depois de conseguir Querem se encostar Por que Manau? Mas por que? Por que Manau? Uh uh uh... Uh 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 E aí